Música E se não tem uma hora, eu devo curar, eu devo prenotar, eu já me ajutar, vai vir, m'arrivo a fosar Sei, 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 sei Má visita privada, se bava em pressa e vai, é no cunzinho menos o dia se devo salvar Má visita privada, se bava em milícia, é tudo que eu vou vedrai, que se ajusterá Essa mala sanidade, t'acide e não te bava, é fava ora te ricoverá Tra se vive e dieci morta, se tudo boba a suor, nisso nestado E te ci sei tu, e te ci sei tu E te ci sei tu E te lá vena se escorda, né fia de rinda a paz, bistro vince e calça, e pôr tu scopi avança a paz Sei, 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 sei Má visita privada, se bava em pressa e vai, é no cunzinho menos o dia se devo salvar Má visita privada, se bava em milícia, é tudo que eu vou vedrai, que se ajusterá Essa mala sanidade, t'acide e não te bava, é fava ora te ricoverá Tra se vive e dieci morta, se tudo boba a suor, nisso nestado E te ci sei tu 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 E esta mala sanidade, t'acide e não te bava, é fava ora te ricoverá Tras liga e a sua morte, se tudo pôo a sua, nisso lestado É deciso, é deciso, é deciso É deciso